Bote a boca no trombone Rádio Web Região Oeste de Santa Maria está nesse momento no loteamento Cipriano da Rocha. A gente vem trazer um problema aqui que se arrasta há tempo, há meses, os moradores já não aguentam mais uma situação que onde crianças estão brincando na água podre, água de esgoto. Então assim, a Rádio Web está aqui nesse momento registrando e vou pegar alguns depoimentos de alguns moradores para ele explicar o que está acontecendo para nós. Opa, boa tarde, como é seu nome? Vinícius. Vinícius, me explica o que está acontecendo, vocês chamaram a Corsã, chamaram a Prefeitura e até agora nada é resolvido. É, a gente liga para a Corsã, a Corsã vem aí e não resolve o serviço, eles botam uma mangueira aí, tentam desentupir e no outro dia está tudo vazando água de novo, como vocês podem ver. Isso aí é esgoto, não é água, é um cheiro horrível. Como tu disse, as crianças brincam aí mesmo nesse esgoto e quando chove as crianças acham que é água da chuva, mas é esgoto puro. E já faz mais de mês que está isso aí, na verdade faz mais de ano, porque eles vêm aqui e ficam dois meses sem vazar água e depois começam a vazar esgoto de novo. Então é um problema que já faz muito tempo que está aí e a gente quer uma solução, né, cara? Está difícil. Como é seu nome? Marlene. Marlene, me explica, vocês ligaram para a Corsã, para a Prefeitura e ninguém resolveu nada? Ninguém resolveu nada, a gente ligou umas quatro, cinco vezes. Não mais de ano. Como o outro morador falou, Vinícius, eles vêm limpo com a mangueira? Só sugo a água ali e eles viram os costas e voltam tudo a água de volta. E qual é a explicação deles para essa água? Nenhuma. Só viram as costas e vão embora. Como ele é relator, já faz tempo isso? Faz tempo. Crianças brincam aí também? Brincam. É lamentável. Dona Marlene, né? Obrigado, dona Marlene. Aqui eu vou deixar o endereço dela aqui, que é onde está o bueiro, bem na frente dela, a casa dela, aqui é a quadra 12, casa 2, está no Cipriano da Rocha. Não tem como errar, já tem bastante reclamação lá da comunidade aqui para esse problema aí, só que eles não arrumam, né, cara? Não arrumam. Vinícius e dona Marlene, qual é o sentimento de vocês que pagam impostos todo mês? É cruel. É complicado, né? É cruel. Chega no final do mês ali tem esgoto. Esgoto. Como é que vocês estão sentindo com essa situação sem retorno nenhum? Ah, é brabo, né? Para as crianças também que brincam. Olha lá, olha lá as crianças. Está passando assim, pulando a valeta, pulando o sangue e se pisa numa água dessa, toda contaminada. Ah, uma água podre? É, muito obrigado pelo depoimento de vocês, a Rádio Web Região Oeste Santa Maria vai entrar em contato com a Prefeitura, vai mandar para a Corsã, para saber o porquê que está esse problema há mais de anos, como vocês falaram, né? É, mais de anos. Então tá. Feito, pessoal, Rádio Web Região Oeste Santa Maria, trazendo informações para vocês a qualquer hora, em qualquer lugar. Tchau, Rádio Web Região Oeste Santa Maria, trazendo informações para vocês, a Rádio Web Região Oeste Santa Maria. Tchau, Rádio Web Região Oeste Santa Maria. Tchau, Rádio Web Região Oeste Santa Maria. Tchau, Rádio Web Região Oeste Santa Maria. Obrigado.